Boa noite. O fim de semana foi tenso, mais uma vez, na maior cidade do Nordeste Mineiro. A polícia militar apreendeu duas granadas no bairro Altino Barbosa, em Teoflotone. A rivalidade entre grupos criminosos chegou ao absurdo de uma granada ser apreendida, imagina onde? No telhado de uma casa. A rua Padre Ostaico, no bairro Altino Barbosa, foi interditada para a retirada da granada. Uma equipe do Comando de Operações Especiais, BOPE, veio de Belo Horizonte para recolher o artefato sobre o telhado de uma casa. O tenente Jataíde diz que o dispositivo foi arremessado por dois homens que passaram uma moto. Segundo informações que nós recebemos, foram dois indivíduos de uma motocicleta que arremessaram o artefato e caíram sobre o telhado da casa e não detonou. Foi feito então isolamento do local e acionamento da equipe especializada. A perícia da Polícia Civil acompanhou a ação dos militares. Segundo os especialistas em explosivos, um morador ligou para o Disque Denúncia e avisou sobre a localização de outra granada em outro ponto do bairro Altino Barbosa. Foi feito o arremesso de outra granada, só que essa daí a gente não tem certeza porque a gente não tem o endereço exato do fato. O artefato foi entregue por um morador e aí ele passou mais ou menos onde ele achou e achou na rua. Pode ter sido um arremesso ou pode ter sido até mesmo uma queda do artefato de quem estava trazendo o material. A polícia diz que esse foi o segundo ataque ao mesmo imóvel esse ano. Os suspeitos são de um grupo rival em confronto na cidade por mais espaço para o crime de tráfico de drogas. Como é conhecimento aqui do pessoal da cidade, a gente está tendo esse confronto entre facções criminosas, rivais, e essa ocorrência aqui faz parte de mais um ataque de uma dessas facções aí e dessa vez não obteve êxito sequer no dano por conta da ineficácia da detonação do artefato explosivo. Após a retirada do dispositivo, o trânsito de pessoas e veículos foi liberado na rua Padre Eustáquio. Essa foi a quinta granada recolhida esse ano pela PM. Todas foram desativadas pela equipe do BOPE. A gente já tem apreendido aqui cinco artefatos explosivos, dois aqui dentro dessa ocorrência, um outro mais recente aí dentro do bairro Boiadeiro, e outros também em ocorrência em que houve troca de tiro com a polícia militar e o artefato foi apreendido em posse do autor aí que realizou os disparos contra a guarnição, mas que não teve tempo ou condições de utilizar o artefato contra a equipe. O tenente Ataíde alerta as pessoas que não tenham contato com granadas. Acione a PM para que elas sejam removidas com segurança. A gente não pode afirmar qual foi a intenção deles aí justamente por questão de não ter apreendido nenhuma pessoa ou preso, qualquer um dos envolvidos na prática. No entanto, a casa coincide com o mesmo endereço no qual já foi realizado um ataque, um intento criminoso em fato pretérito. Então é bem possível que o local realmente tenha sido o local correto para o ataque.